00910, ou WhatsApp, 011-9688-27012, mais genético de dia. Cartomano, você já não deu para o caráter? Oh, sim, não. E as notícias? Você já viu elas pararem de acontecer? E nós também. Já que o mundo não pare e a gente quer saber o que está rolando, daqui a pouquinho, nós estamos também aqui, em plano. Reducção, tripulação, o poder da vitamina C200 é reforçado com a vitamina D, agindo no fortalecimento da sua imunidade contra vírus e infecções. Reducção, tripulação, se é liar, é bom. Reducção, tripulação, 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 tripulação O que você deixa acontecendo todos os dias da sua vida? Essa é a vida.